Essa menina é de São Paulo, 19 anos de idade, 19 anos de idade, o corpo foi encontrado. O corpo foi encontrado, ela é bonita, uma moça estudiosa, fazia gestão financeira, estava prestando vestibular para ciências contábeis, é de Botorantino, interior de São Paulo, e no domingo ela saiu para fazer vestibular em Sorocaba, vem para mim por favor. Vou precisar da câmera 2 e das mensagens de texto aqui no meu telão, por favor, Edu. Ela vai fazer o vestibular e não volta. A mãe então liga para a Samara às 6 da tarde e 41 minutos do dia em que a Rafaela desapareceu. Ninguém atende. A mãe então acha que ela pode ter saído com alguma amiga, com algum amigo, e de repente a mãe então percebe que dá 7 e meia a filha não atende, 8 e meia a filha não atende, 10 da noite não atende, de madrugada não atende, a mãe resolve telefonar de novo para a menina. Tem aí as mensagens ou não? Não era essa que eu tinha visto aqui no meu preview? Não é do outro caso? Cadê? Cadê a do VT? Pode pôr. 6 e 41, na verdade, mandaram WhatsApp, ela nem visualizou. Ou visualizou? Aqui. Ah, ela responde, é isso? Ó, tem aqui uma resposta, 6 e 41. A mãe da risada. Ah, entendi agora. Estava tudo certo nesse horário. Né? Pelo jeito, na reportagem está o áudio. Eu queria que tivesse separado, mas infelizmente não está. Na reportagem vai estar. Então, olha, a Rafaela manda dois áudios, a mãe dá risada, manda um coraçãozinho. E aí, vem pra mim, por favor, ela não aparece em casa, a mãe liga de madrugada pra Rafaela, uma pessoa atende e não fala nada. Só dá duas suspiradas. Duas suspiradas. A polícia começa a procurar. E antes mesmo da gente fazer reportagem pra tentar localizar o paradeiro dela, me dá a imagem do rio, por favor, onde tudo terminou. Olha aí, gente. Cadê a imagem do rio? A vida da Rafaela teria fim exatamente nesse ponto onde foi a repórter Capitão Nascimento. O corpo dela foi encontrado, mataram covardemente Rafaela e a polícia suspeita, gente amiga, de abuso sexual, de abuso sexual. A polícia já confirmou que Rafaela fez prova, ela conversou com um amigo, disse que a prova estava difícil. Ah, agora que eu estou entendendo. É porque a história, né? A gente estava tão empenhado no caso Gabriel Diniz, que agora sim as peças estão se juntando. Aquela visualização, vem pra mim, por favor. A mensagem que foi visualizada às 6h41 da tarde, que eu mostrei agora há pouco pra vocês, é uma troca de mensagens da Rafaela com um amigo falando sobre o vestibular. Então, olha aqui o horário, 6h41 da tarde. Exatamente quando ela responde a esse amigo, é a última vez em que ela vai abrir o WhatsApp. Vem pra mim, por favor. A mãe liga de madrugada, houve dois suspiros e o celular é desligado, até o corpo da jovem ser encontrado aqui em São Paulo, no Rio. Vamos ver a reportagem inédita e exclusiva da Capitão Nascimento. Nossa, muito difícil, cara. Eu nunca fui a última a sair, eu sempre faço rapidão as provas. Esse foi o último áudio que Rafaela enviou para um amigo, depois que terminou a prova para o vestibular. Foi a última a sair. Muito difícil, muito difícil. Rafaela Campos, de 19 anos, sumiu e só foi encontrada morta no dia seguinte, neste trecho do Rio Sorocaba, no interior de São Paulo. A gente não acredita até agora. É muito difícil, muito difícil, difícil, difícil. A foto do circuito de segurança mostra Rafaela caminho da faculdade, onde fez a prova para o vestibular de ciências contábeis. Ah, eu quero ser alguém na vida, vou arrumar um serviço bom. Bonita, dedicada e de um sorriso encantador. Rafaela cursava gestão financeira e queria emendar o curso de ciências contábeis. Ela morava nesta casa com a mãe e a avó. Rafaela decidiu que queria fazer mais uma faculdade. Ah, eu quero fazer outra faculdade, porque o pai paga pensão para ela. Ela falou, então, antes que meu pai corte pensão, então eu quero fazer outra faculdade, porque daí ele continua. O vestibular estava marcado para o domingo nesta faculdade em Sorocaba. Rafaela morava em Votorantim e seguiu de ônibus até a prova. No domingo, Rafaela acordou cedo, estava muito empolgada e um pouco nervosa com a prova que iria fazer logo depois. A mãe dela já estava se trocando e teve que sair para ir até o trabalho. Rafaela continuou na casa. Por volta de 11 horas da manhã, ela saiu e seguiu aqui nessa direção. A Rafaela primeiro foi até o trabalho da mãe, um mercadinho aqui da região. Lá ela levou bolacha, salgadinho, até mesmo suco para comer durante a prova, já que permaneceria praticamente o dia todo lá na faculdade. A mãe, sem saber que seria o último abraço na filha, a abraçou, beijou e desejou boa sorte para a Rafaela. Ela agradeceu a mãe e continuou seguindo o trajeto até o ponto de ônibus. De lá, ela entrou no ônibus e seguiu para a faculdade. A família ficou em casa, esperando Rafaela voltar, o que não aconteceu. Veio o horário dela chegar, ela falou, ai mãe, é lá umas seis e meia. Então, até umas sete e pouco, eu estou aí, umas sete e pouco, oito horas, o máximo. Daí a Andréa chegou, oito e meia. Mãe, a Rafa já chegou? Eu falei, não. Daí ela falou, ah, mas acho que ela vai vir nesse ônibus. Só vai querer dizer, ah não, acho que ela veio por aqui, acho que ela vai descer nesse ônibus. Daí ela começou a dar o desespero, começou a terminar o horário dos ônibus. Daí ela chamou a colega dela, ligou lá para a colega dela, a colega da minha filha, da minha neta, que mora ali embaixo. Daí ela já veio aqui, ficou ligando para as amigas, já não tem o telefone de todo mundo. Ficou ligando, ah, você viu a Rafa? Ah, você viu a Rafa? E estava procurando. A mãe foi até a faculdade saber se havia alguma pista. Lá, a família teve a confirmação de que Rafaela realizou sim a prova. Diz que foi bem, diz que foi difícil, mas ela foi bem, porque a bichinha inteligente tem. De acordo com os funcionários da faculdade, a Rafaela chegou aqui no local pouco antes da uma hora da tarde. Ela passou por essa catraca para fazer a prova, que estava marcada para uma hora. De acordo ainda com os funcionários, a prova durou cerca de cinco horas. Às seis e vinte e cinco, a Rafaela saiu novamente pela catraca e seguiu aqui nessa direção. Ela caminhou por essa calçada. Do momento em que ela saiu da faculdade até o momento em que ela mandou a mensagem de voz para a amiga, são cerca de 15 minutos. Então a família acredita que durante esse trajeto ocorreu tudo bem. Ela seguia caminho à rodoviária da cidade. De lá entraria em um ônibus sentido Votarantim. E voltaria para a casa da mãe, como havia combinado mais cedo com ela. No primeiro áudio, às seis e vinte e três, Rafaela aparenta estar bem e fala sobre a prova. Sim, já. Eu consegui ir até o número dois. No último áudio, às seis e quarenta e um, ela conta sobre a dificuldade que teve. Muito difícil, muito difícil. Essa foi a última visualização de Rafaela no aplicativo. Depois disso, ela não respondeu mais. A família registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento. A mãe de Rafaela ainda conseguiu ligar durante a madrugada no celular da filha. Daí, de repente, atendeu. Ela falou, ai meu Deus, Rafa, é você? Rafa, fale com a mãe. E a André é desesperada já, né? Ontem. Acho que foi ontem, então, não sei. Daí, parece que uma pessoa fez assim. Só parece que respirou forte duas vezes. Sumiu daí o ar, a coisa do celular. E menos de vinte e quatro horas depois do sumiço, a resposta que acabaria com a família. O que aconteceu depois daquele áudio enviado para a amiga ainda é um grande mistério. O que a polícia tem certeza é de que Rafaela seguia, sim, para o terminal. É que há uma câmera de segurança e também testemunhas que viram a jovem passando pela calçada. Ela andava com pressa. Mas, de acordo com a família, Rafaela sempre andou assim. Sabia que teria horário para entrar no ônibus e seguir até a casa. Para se ter uma ideia, da faculdade até o local onde o corpo foi encontrado, são cerca de dois quilômetros de distância. A Rafaela teria que passar ali por aquela ponte para seguir até o terminal rodoviário. Mas ela nunca chegou lá. Isso não aconteceu. Ela sumiu no domingo. Na segunda-feira à tarde, policiais militares receberam uma denúncia. Pessoas que passavam por aqui, até porque fica bem próximo à avenida, é um local movimentado, encontraram um corpo. Um corpo de uma mulher, neste trecho do rio Sorocaba. Na mesma hora, os policiais vieram até o local. Todos já estavam em atenção para o desaparecimento de Rafaela. Sabiam que uma jovem que veio até a cidade de Sorocaba fazer vestibular havia desaparecido. Os familiares foram chamados. Na delegacia, fizeram o reconhecimento. Realmente, era o corpo de Rafaela. A polícia ainda não sabe dizer há quanto tempo ela estava aqui, morta. Há quanto tempo o corpo estava no local. O fato é que pedestres que passaram, a gente percebe que até ali do outro lado do rio, tem uma avenida movimentada, também como nós mostramos já a ponte. Então, pessoas que passaram por aqui, encontraram o corpo da jovem. A polícia ainda não sabe realmente o que aconteceu. O fato é que Rafaela veio até a cidade de Sorocaba realizar um sonho. E foi exatamente aqui que os sonhos da jovem se acabaram. Nós vimos falando com uma moça, assim, assim, mais ou menos, né? Que tinha encontrado no rio Sorocaba. Daí eu falei, ah, mas não é ela, não. Sabe, a gente não quer acreditar? Não é ela. Daí, quando passou, o delegado ligou. Daí a Andréia que atendeu. Ela começou a acreditar, minha cunhada pegou o telefone. Ela falou, ah, é pra ir lá no céu da Vila Cis, que achar, encontrar o corpo, tem que ir lá reconhecer. A perícia deve indicar a causa da morte. Rafaela estaria sem roupa. Somente um exame poderá comprovar, mas há suspeitas de abuso sexual. A polícia acredita que Rafaela tenha sido abordada durante o trajeto até a rodoviária. Para se ter uma ideia, nós estamos bem embaixo da ponte, onde a Rafaela teria que passar para seguir até o terminal de ônibus. Aqui, há uma passarela. Nessa parte de baixo da ponte, a movimentação não é muito grande. Há alguns moradores de rua, também pessoas que vêm até o local para usar drogas. Mas, além disso, aqui há uma pista, uma ciclofaixa para pessoas que andam de bicicleta. Ou seja, todo tipo de pessoa passa por aqui. Para os investigadores, a Rafaela teria sido abordada no momento em que passava aqui pela ponte. A pessoa que teria abordado a jovem estaria armada. Teria forçado Rafaela a descer pela escadaria da ponte e vir aqui para a parte de baixo, as margens do rio Sorocaba. O que realmente aconteceu, a polícia só saberá através de testemunhas, ou até mesmo com a prisão do criminoso ou criminosos. Pois aqui, não há nenhuma câmera de segurança. A Rafaela sempre quis estudar aqui na cidade de Sorocaba. Mas ela não conhecia muito bem a região. Sabia apenas o caminho da faculdade até o terminal de ônibus. Por isso, a polícia sim acredita que durante esse trajeto, alguém se aproximou. Fez alguma ameaça para conseguir trazer a jovem de 19 anos até o local onde mais tarde ela seria morta. Até agora, ninguém foi identificado. O celular de Rafaela e todos os pertences também não foram encontrados. A Rafaela sempre foi muito dedicada. A referência da família. Ela já trabalhou como estagiária em uma farmácia para ajudar na renda de casa. Também fez curso de manicure. Ela fazia unhas aqui na região. Sempre foi uma referência para todos. Uma jovem com uma garra de mulher. A Rafaela morava aqui nessa casa, ao lado da mãe e da avó. No mês que vem, ela iria se formar no curso de gestão financeira. Cursou dois anos. Só que a Rafaela queria mais. Por isso, ela decidiu marcar o vestibular. Queria fazer ciências contábeis. Ela nunca reclamou da vida que tinha. Aqui na casa com a avó e com a mãe. Mas Rafaela queria realizar o sonho da mãe, de ter uma casa própria. Para isso, ela acreditava que só conseguiria estudando. Por isso, decidiu emendar os dois cursos. Tinha planos ao lado da mãe. Ela falava assim, ai avó, eu vou terminar essa faculdade, eu vou fazer vestibular, eu vou passar, vou entrar na outra faculdade e eu vou ficar rica, a senhora vai ver. Eu vou ficar rica e daí eu vou comprar uma casona bonita para nós. No dia em que foi covardemente morta, ela saiu de casa cheia de sonhos. Pois bem, enquanto não existir uma lei que faça com que a pessoa pense uma, duas, três, quatro, quantas vezes forem necessárias para impedir um crime, para desistir de um crime, de nada vai adiantar, de nada vai adiantar. Nos países onde a tolerância é zero, e tem que ser a tolerância zero para o crime, o bandido sabe que pode até matar, pode até, como terrorista, por exemplo, quando vai atacar, ele sabe que ou vai terminar morto ou vai terminar em prisão perpétua. Agora, aqui no Brasil, as pessoas atacam tendo a plena certeza. Se for réu primário, ou seja, o primeiro crime que comete, cinco, seis anos, o assassino, no caso, se for réu primário, está na rua de novo. Você vê que o criminoso aqui em nosso país, lamentavelmente, ele joga com a impunidade. E deveria ser completamente ao contrário. Ele deveria ter o temor de que seria sempre punido de maneira exemplar, para que isso silva como um espelho, como um reflexo, para todos que saberem o crime aqui, não fiquem impunes. Infelizmente, aqui o Brasil é o contrário.